Já tentei, já fiz de tudo pra te esquecer Percebi que não me ama e tenho que entender Não deu, não deu Mas quem sabe um dia você possa entender Não se deve amar alguém pra fazer sofrer Não deu, valeu Valeu, não deu o nosso amor Você marcou demais em mim Que pena que acabou Valeu, não deu o nosso amor Você marcou demais em mim Que pena que acabou Bye, bye, solidão Sai de mim Bye, bye, solidão Não faz assim Bye, bye, solidão Sai de mim Bye, bye, solidão Já tentei, já fiz de tudo pra te esquecer Percebi que não me ama e tenho que entender Não deu, não deu Mas quem sabe um dia você possa entender Que não se deve amar alguém pra fazer sofrer Não deu, valeu Valeu, não deu o nosso amor Você marcou demais em mim Você marcou demais em mim Que pena que acabou Valeu, não deu o nosso amor Valeu, não deu o nosso amor Você marcou demais em mim Que pena que acabou Bye, bye, solidão Sai de mim Bye, bye, solidão Não faz assim Bye, bye, solidão Sai de mim Bye, bye, solidão Não faz assim Música Música Quando um grande amor se desfaz A gente tenta, mas não dá pra voltar atrás Você me avisou, mas eu não quis ouvir Que pena o nosso amor pode chegar ao fim Você me deu amor, você é o meu céu Eu sonhava tanto com seus lábios de mel Você passou por mim, marcou a minha vida Que pena o nosso amor chegou à despedida Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Ah, 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 ah Abraça a galera da Poxer Em São João do Piauí Quando um grande amor se desfaz A gente tenta, mas não dá pra voltar atrás Você me avisou, mas eu não quis ouvir Que pena o nosso amor pode chegar ao fim Você me deu amor, você é o meu céu Eu sonhava tanto com seus lábios de mel Você passou por mim, marcou a minha vida E bem no nosso amor chegou a despedida Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Semana rasgada falando de amor, coração Abraça a galera do V3 Filme em São João do Piauí Semana rasgada falando de amor Quando chega a noite, quando chega a noite Me dá um vazio no peito Quando deita em nossa cama Eu não sinto mais o teu cheiro Quando chega a noite, quando chega a noite Me dá um vazio no peito Quando deita em nossa cama Eu não sinto mais o teu cheiro Quem sabe um dia ela vai Voltar pra mim E vai dizer que me ama Como eu te amo sim Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Vai meu anjo e diz pra ela Que eu a amo Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Quem sabe um dia ela vai Voltar pra mim E vai dizer que me ama Como eu te amo sim Vai meu anjo e diz pra ela Que eu a amo Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Vai meu anjo e diz pra ela Vai meu anjo e diz pra ela Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Vem anjo e diz pra ela Vem anjo e diz pra elaitta Que ela é tudo pra mim Vai meu anjo e diz pra ela Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Abraço meu parceiro Valdemir Divulga no Jair, pai Se é sucesso Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, 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 te esquecer não consigo Alô, 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 alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Estou aqui sozinho pensando em te ver A casa vazia, faltando você Meu bem, eu te tenho dentro do meu coração Sem ti eu não vivo, tu és minha paixão Meu bem, eu te amo, te amo demais Ficar sem você, acho que não sou capaz Sem ti não respiro, tu és o meu ar Venha pra mim e vamos te amar Meu amor, você sabe que eu te quero Você é minha vida e sempre te espero Meu amor, você é minha paixão Você está guardada dentro do meu coração Meu amor, você sabe que eu te quero Você é minha vida e sempre te espero Meu amor, você é minha paixão Você está guardada dentro do meu coração Estou aqui sozinho pensando em te ver A casa vazia, faltando você Meu bem, eu te tenho dentro do meu coração Sem ti eu não vivo, tu és minha paixão Meu bem, eu te amo, te amo demais Ficar sem você, acho que não sou capaz Sem ti não respiro, tu és o meu ar Venha pra mim e vamos te amar Meu amor, você sabe que eu te quero Você é minha vida e sempre te espero Meu amor, você é minha paixão Você está guardada dentro do meu coração Meu amor, você sabe que eu te quero Você é minha vida e sempre te espero Meu amor, você é minha paixão Você está guardada dentro do meu coração Uou, minha galera apaixonada Sem mala rasgada mais uma vez, falo de amor Em nome de autoproduções, Gabriel Cedês Pra que dizer que eu vi, se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa, porque essa não rolou Anda dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá pra ser Me escuta, oh baby, e quem te ama tá cantando pra você Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá pra ser Me escuta, oh baby, e quem te ama tá cantando pra você Abraço meu parceiro Gustavo Pra que dizer que eu vi, se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa, porque essa não rolou Anda dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá pra ser Se liga, oh baby, e quem te ama tá cantando pra você Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá pra ser Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá pra ser Me escuta, oh baby, e quem te ama tá cantando pra você Abraço meu parceiro, né que é paixão Tamo junto meu irmão Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade aperta Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai nascer com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Tudo vai nascer com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai nascer com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Agora é pra chorar Agora é diferente Você não me quer mais Não é pra chorar Nada que eu diga Nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu Como é que eu perco Me dá mais um beijo Me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Se quer ir embora Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Um beijo Oh